Xuxa fez uma surpresa especial para o Cris Duran, no programa do Geraldo. Uma nova apresentadora de um novo talento, olha só quem falou com você, Xuxa. Oi Cris, tudo bem? Um beijo bem gostoso para você, estou com saudade, aliás faz muito tempo que a gente não se vê. Espero que esteja indo tudo bem na sua vida e gostaria de dizer para toda a galera também que está vendo você agora que esse cara é demais, um baita profissional, nunca deixou de fazer, todos os compromissos dele cumprir, sempre com sorriso, muito profissionalismo, então gostaria de te dizer, Cris, que a gente está com saudade de você, porque é sempre muito bom ter uma pessoa como você por perto da gente, tá? Essa energia e esse astral. Então olha, boa sorte para você aí, viu? Beijo! E aí gente, foi uma surpresa maravilhosa, a Xuxa, a Coice, também lembrança extraordinária, os programas com ela e dois louros, apresentando lá e tem também muito boas lembranças. Agradeço, viu querida? Beijão para ti, viu? Eu quero me despedir. Tchau, 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 tchau.